Duas técnicas de Kung Fu que você deveria aprender para a defesa pessoal. Shalom Caveiras, tudo bem? O Wesley Gimenez e hoje para a nossa videoaula o instrutor Otávio. Shalom. Pessoal, muita gente pediu no vídeo anterior quando nós falamos sobre duas técnicas de Karate, de Muay Thai para a defesa pessoal. Eu pedi para deixar uma relação das técnicas que você gostaria de aprender de outras artes. Uma das artes mais solicitadas foi o Kung Fu. Então eu trouxe para vocês duas técnicas de Kung Fu que servem para a defesa pessoal, que inclusive nós usamos aqui no método Caveira de uma forma mais adaptada. Então entenda, o Krav Maga Caveira é o Krav Maga tradicional, excluído aquilo que a gente considera que não funciona para a realidade brasileira, mas a adaptação das outras artes marciais para a rua. Meus amigos que treinam e praticam o Kung Fu, me perdoem se a técnica não sair exatamente como é feita no Kung Fu, ou se eu errar algum posicionamento, pois eu não sou especialista em Kung Fu, não sou treinado em Kung Fu, mas tem algumas adaptações que nós usamos para o nosso método. Então talvez você veja alguma diferença, pode deixar nos comentários aí, me corrigindo, me orientando, vai ser um prazer ver o seu comentário. A primeira técnica, uma técnica de braço, que nós usamos no método Caveira, e muita gente conhece nela no Wing Chun, é o Trapping, que é o domínio, o controle, vem que ela estava muito mais perto. Que é você ter um domínio de braço, muitas vezes o cara está apontando o dedo para você, como é que você usa isso na defesa pessoal? No combate, na competição, é usado de uma forma. O intuito aqui é para a defesa pessoal. Como é que eu uso essa técnica? O cara está apontando o dedo para mim no meu rosto, por exemplo. Eu estou aqui controlando a distância, cara, para trás, fica aí. É um domínio de braço onde eu manipulo e crio uma abertura para contra-golpear. Serve como defesa contra-golpe ou você antecipar e surpreender o agressor. Estou aqui me defendendo, ele está apontando na minha cara, estou controlando a distância, cara, fica para trás, fica aí, não quero problema. E eu surpreendo o agressor, pode ser com a mesma mão, da onde eu estou, não abaixo, mas no mesmo nível, ou preferencialmente um pouquinho acima, eu domino, no queixo dele e bato. Cara, para trás, de cair, não quero problema, no queixo. Ou com a mão contrária, ou cara, bato. Eu limpo com uma mão e bato com a outra. Pode ser usado dessa forma também, vai do seu treinamento, vai do que você está acostumado. Olha só, domino, soco na ponta do queixo dele, ou limpo e bato lá na têmpora ou no queixo. Está aí uma adaptação do Trevin, do Kung Fu, do Enxum, para a defesa pessoal. Um dos muitos usos que existem para essa técnica, que é muito eficiente, eu já tive que usar algumas vezes. Uma segunda técnica para a defesa pessoal, vem nesse lado que eu estava, parece que é a melhor na câmera. É o Side Kick. Claro que o Side Kick tem várias outras artes marciais, mas é um golpe muito utilizado também no Kung Fu. Lembro dos vídeos e livros e fotos e reportagens que eu assistia do Bruce Lee, que adorava esse chute. Ele tinha um chute poderoso, que é aquele chute que você pode usar tanto em ataque como contra-ataque. Eu vou te ensinar ele em ataque, você tomando a iniciativa. Estou controlando a distância, cara, para trás, fica aí, não quero problema. Esse golpe é muito eficiente, porque ele é um golpe muito longo e muito poderoso. É o golpe mais longo que você consegue utilizar. Porque, olha só, como eu consigo ir longe. Põe a mão na minha cabeça, Otávio. Otávio alcança o meu rosto. Olha o quão longe eu fico da mão dele usando esse chute lateral, o Side Kick. Estou aqui controlando a distância. Da onde eu estou, se eu tomo a iniciativa, eu vou jogar a perna atrás para impulsionar o movimento. Eu vou chutar horizontalmente lá. Ficou meu tênis marcada aí, a sola, número 43? Ficou, depois você tira. Está lá movimentando. Eu vou aproximar, jogar o joelho horizontalmente acima, entrar paralelo ao solo, recolher a perna e descer. Ó, faca do pé, ou o pé inteiro. E vou descer controlando a distância. Diferente para vocês aqui. Controlando a distância, e volto. E volto. Eu gosto de bater na linha de cintura, mas você pode mirar no plexo, no queixo, onde você achar eficiente. Lembrando, pessoal, todas essas aulas estão no nosso curso online, o curso mais vendido do Brasil. Mais de 6 mil alunos estão aprendendo em casa, sozinho, como se defender. Treinando 15 minutos por dia. Você pode testar por 7 dias para saber se é para você ou não. Garanto que você vai gostar. O link está na descrição aqui do vídeo. Pessoal, e aí? Qual próxima arte marcial você gostaria que eu trouxesse? Dois golpes para a defesa pessoal. Comenta aí embaixo qual arte marcial e eu vou trazer para vocês o vídeo que for mais pedido. Inscreva-se no canal e vença a câmera.